O meu estilo é meio funkeira largadona, costumo usar vestido longo sem calcinha, não gosto de ser jogada pela aparência, às vezes surpreendo muitas pessoas por causa disso. Os pontos positivos é a minha sinceridade e a minha generosidade, mas não pisa feio no meu calo, senão eu desço do salto e rodo minha baiana. O que eu jamais faria dentro do busão é sexo. Não tenho possíveis planos de me envolver com ninguém, mas o que vier pela frente, o Papai do Céu falou, vai lá, desce e arrasa, a estrela é sua, você vai brilhar. Meu Deus, meu Deus, obrigada, 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 meu Deus, obrigada. Agora o bagulho vai ferver, vai ficar frenético nessa porra. E aí, gente, valeu. Joyce e Verônica, é carioquíssima, é super querida na sua comunidade. Agora um baile funk, mas não pede um baile funk por nada. E já avisou, como todo mundo, como todo o Brasil viu aí no vídeo, que vem pra brilhar. Olha só, a Joyce tá chegando no busão, gente. Olha só, a Joyce e Verônica, primeira a embarcar nessa viagem alucinante. Pode se acomodar aí, Joyce. Qual foi a sua primeira impressão da sua nova casa nos próximos três meses? Diz pra gente. Minha primeira impressão, nossa, tá sendo maravilhosa. A experiência é extraordinária. Agora, diz uma coisa pra mim, olha só. Você disse que tem um apelido que é baseado naquela personagem famosa de contos de fadas. Como é que é essa história, Joyce? Bem, é a famosa Rab... Eu sou a Rabundel. Ah, na Rab... Quando eu era menor, época de adolescência, eu usava uma trança. Uma trança do lado. E pelo tamanho, né, de trás, aí juntou o tamanho da trança com o tamanho da poupança. Ah, então levanta, né, Joyce? Aí se for a bundel... Você pode dar uma levantadinha pra gente ver esse um metro, você falou? Meu Deus do céu. Uau, rainha do funk! Ah, Joyce, é verdade que você falou que se você ganhar esse prêmio... Vai que vai, né? Isso vai render 400 mililitros aí pra comissão de frente? Procede essa história? Amém, se Deus quiser. Só pra dar uma pitadinha, só uma apimentada básica, porque o resto, graças a Deus, é natural. Porque carioca é assim, né, bundão e peito pequeno. Mas como eu sou perfeccionista, né, tem que dar uma turbinada. Dá uma ampliada. Tá bom, Joyce e Verônica, sinta-se à vontade na sua nova casa. Boa sorte, seja bem-vinda.